O feriado de 15 de novembro vai Um gol, um gol de placa, um golaço foi marcado Porque graças a campanha, graças a colaboração do torcedor As arquibancadas foram colocadas no estádio E essas arquibancadas foram hoje aprovadas pela Federação Paulista de Futebol Acabou o sufoco, acabou a novela, tricolor, confirmado Pela primeira vez, a Santa Cruzense vai disputar a Série A2 na sua história Mais um dia, um dia de festa, um dia pra ficar na história Essa torcida, essa torcida da Santa Cruzense que é uma torcida sofrida Que mais sofre do que tem alegrias Mas quando tem alegrias, explode, explode a emoção Como podemos ver daqui a pouco, as ágrimas do presidente da Santa Cruzense, Sueli Magione Vamos acompanhar agora também a entrevista do Coronel Marinho Falando da aprovação, falando que ainda precisa de muita coisa aqui no Municipal de Andesca Marinha Mas isso não vai impedir que o tricolor dispute a Série A2 do ano que vem É, torcedor, pode comemorar você que doou R$ 1,60, você que doou R$ 10, você que doou R$ 50, enfim Não importa a quantia que você doou, você é responsável por esse dia de alegria na Associação Esportiva Santa Cruzense Vamos agora acompanhar entrevistas com o chefe da Comissão de Arbitragem, o Coronel Marinho Com o Aldo Cavallari, que acompanhou o Anselo Lachman durante todo esse sufoco da minha edição do Azequiel Bancares do Estádio E também do emocionado presidente da Santa Cruzense, Helio Magione Mais uma promessa cumprida? É, rapaz, igual eu falei agora há pouco, acho que graças a Deus, né? Deus é maravilhoso na vida da gente, a minha família me dando força, como sempre E agradecer esse torcedor aí, né, que colocou essa arquibancada aí É emocionante ver um torcedor doar R$ 1,60 Um doar R$ 2.000, outro doar R$ 500 Então, de parabéns, olha, eu tô emocionado Tenho certeza que se a gente conseguiu esse acesso dentro de campo, Deus não iria tirar fora de campo Então, toma cuidado dos outros times que a gente vai montar um bom time agora Agora, Helio, em algum momento você chegou a temer hoje, inclusive A gente viu a hora que o Ancel chegou perto do Coronel Marinho O Coronel acabou, o Ancel acabou mostrando pro Coronel Falta alguns números ainda, aí refizeram as contas Ainda falta um pouquinho de lugar, né, Helio? Não, falta assim, não, os lugares tem uns R$ 15.000, não falta nada A gente tá fazendo uns reajustes só que eles pediram Os lugares estão aqui, R$ 15.156, eles estão com o RT na mão, com os engenheiros Tá faltando uns reajustes, né, acho que isso aí é normal e vamos fazer até o início do campeonato aí, já tudo em ordem Agora, Helio, mais uma vez prova que a Federação Pós-Futebol não pega no pé da Santa Cruzense, como dizem Não quer tirar a Santa Cruzense das competições, né? Não, não pega no pé não, acho que... Claudinho, a gente tem que ser correto na vida, né, cara? E a Federação, mais uma vez, tá provando a sua honestidade, a sua transparência Tá aí, vários times pressionando, falando um punhado de asneira por aí Que a vaga já é nossa, tá aí O que eu falo? É Deus e família, é isso que é o mais importante na nossa vida E parabéns Santa Cruz e Ropardo, Santa Cruz merece isso Torcedor da Santa Cruzense merece isso Igual você falou Quem sabe poderia ser a última coisa que eu ia fazer na minha vida aqui dentro da Santa Cruzense E tá aí Não fui eu, foi um grupo, foi os torcedores Eu sozinho não sou nada Agradecer ao Galego aí, ao Pedrinho, que também faz parte dessa história aqui Que tenho certeza que não estão aqui presentes, mas estão com o rádio ligado E pode ter certeza que vocês estão aqui dentro do meu coração Que nós vamos conseguir coisa muito mais com isso Agora, pelo que você tá falando, você continua na presidência? É, isso a gente vai resolver depois Eu tenho toda a minha família, né, minha mulher, minha filha, pra gente conversar Foi o que eu falei em primeira mão pra você Eu vou tentar fazer de tudo aqui pra esportiva Pode ser a última coisa que eu faço aqui é as colocações daqui de bancada E tá aí, esse resultado aí Foi um trabalho difícil, Claudinho Que só eu sei, foi 15 dias que eu não durmo E várias coisas Eu tenho 31 anos tomando remédio calmante pra melhorar Pra angústia E hoje a hora que chegou aqui A hora que o Anselmo mostrou o papel ali, rapaz Eu queria ver, não conseguia enxergar, rapaz E fiquei nervoso e não ia Mas é, graças a Deus Deus é maravilhoso na minha vida E só faz coisas boas, né Só faz coisas que... Então é, agradecer, agradecer E agradecer a essa população aí que nunca abandonou a Santa Cruzense Mesmo na hora difícil, na copinha agora Que a gente teve umas infelicidades, umas contratações aí Mas mesmo assim o torcedor veio, colaborou, ajudou e agora é bom A Brugos da Cruzense aí É um time pequeno É uma cidade de 46 mil habitantes Mas montamos bom o time Isso já tá aprovado em dois anos aí, graças a Deus Dois anos de acesso E vamos pegar equipes muito fortes Com muito dinheiro Mas vamos comendo pelas beiradinhas ali Quietinho e vamos chegar, se Deus quiser, aí entre os quatro Agora, preocupação da diretoria montar o time, Elio? Não, a gente já tava tudo na manga, né A gente já tava tudo no esquema já O time, treinador, já tem tudo encaixado já A gente não queria falar porque tava focado na arquibancada, né Sempre eu frisava isso Então vamos agradecer a todas essas pessoas aí Vocês vão ter bastante surpresa aí Vai divulgar o treinador já também em primeira mão, Elio? Não, a gente vai ter uma reunião sexta-feira aí Eu até convido o Santa Cruz News Que é um grande parceiro nosso aqui Uma empresa que eu respeito muito, meus amigos aqui E sexta-feira vai ter uma grande reunião aí E vocês vão participar Coronel, o que dá pra falar dessa visitoria? Bom, eles conseguiram fazer o que a gente pediu Falta alguns pequenos detalhes Mas não é que vai reprovar o estádio, né Nós já acertamos alguma coisinha do que ficou faltando Mas é coisa mínima que a gente considera como irrisória E vamos aprovar o estádio O ponto alto hoje, o principal motivo da visita Seria realmente a quantidade de 15 mil lugares É a capacidade Temos que comprovar que teria 15 mil lugares aqui Pra ele poder ter o acesso a dois Ele cumpriu com o que nós conversamos O que eles prometeram E faltou uma coisinha, mas não conta Não conta, o que vale é que tá aqui hoje e tá aprovado E o Coronel Marinho já tá sabendo Que isso tá sendo, graças ao torcedor da Santa Cruz Que fez a campanha Arrecadou aí mais de 30 mil reais Pra alocação de arquibancados Eu tô sabendo do esforço Acho que isso equivale, né Essa dedicação de todo mundo Ainda falta alguma coisa em termos de vocês Fazerem uma melhoria pro povo aqui, né Em termos de trabalho Adequar o estádio, uma coisa mais moderna Eu acho que esse é o início Eu marco pra vocês Pensarem nisso daí A estrutura, de qualquer forma Independente desses ajustes Aprovadíssimo, sim, pela federação A infraestrutura mínima tá ok Tá? A mínima A gente considera o estádio como Em condições hoje Faltam algumas coisinhas Agora depende do bombeiro Fazer o laudo A PM fazer o seu laudo também Que tem que se entrar em 45 dias Antes do início da competição Então nós aguardamos esses laudos Aprovando o estádio De forma, pela polícia militar e bombeiro Pra presença de público Se ele não for aprovado Ele terá jogos, mas sem presença de público Pra capacidade, tá ok Aldo, em algum momento dessa vistoria Você chegou a ficar apreensivo? A gente sempre fica, né? A gente viu o trabalho que foi feito A montagem, a mudança Mas, graças a Deus O trabalho hoje foi recompensado E o estádio aprovado Agora, eles disseram Que ainda faltam algumas coisas O Coronel Marinha acabou de falar Principalmente aqui, bancada Ele chegou a passar a quantidade Que falta pra vocês? Não, é pouca coisa aí As coisas de 500 lugares Inclusive, tá no caminhão ali Infelizmente ainda não deu tempo de montar O pessoal tá terminando de montar agora Mas, isso aí vai Isso aí a gente monta rapidinho E manda pra ele O importante é que ele já aprovou Mais um dia de vitória Nessa vida difícil da Santa Cruzense De muitas vitórias Mas muitas dificuldades Nos últimos anos na hora Bastante, né? E hoje, graças a Deus Junto com a torcida, né? Que ajudou a alocação Das arquibancadas aí Todo o trabalho feito Da diretoria, a correria toda aí E hoje nós estamos sendo Premiados com a Com a nossa permanência na dor Então, você dizer que A partir de amanhã A diretoria começa a pensar Agora na montagem do time, Aldo? Ah, sim Nós já vamos Começar nos reunimos Vamos dar nome de treinador Montagem de comissão técnica Já pensando nos atletas aí Pra montagem da equipe Pra 2012 Música 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 Legenda Adriana Zanotto